Música Oi pessoal, meu nome é Fernanda Rocha, tenho 32 anos, sou gaúcha de Porto Alegre, estou aqui para pedir o teu voto para eu participar do Mizuno Challenge. Eu nunca participei, nunca corri na minha vida uma maratona, já corri atrás de cachorro, já corri atrás de ônibus, já corri atrás de nota na faculdade, mas nunca corri uma maratona. Conto com o teu voto, Mizuno Challenge. Valeu! Música